A casa pegando fogo aqui nesse momento A casa pegando fogo, velho Fernando, pega o seu extinto lá Tá vencido Tá vencido Tinha que tirar o gás O gás lá Aí já foi Já garraba não que vai ser mais fogo Está estourando tudo Sai, sai de baixo Sai daí, Raí Essas casas estão todas pegando fogo, velho Pô, gente, olha o menino Olha o menino Olha o menino aqui Já ligaram, gente? Agora ela fica com a polícia Com o peixinho do seu carro Água não, moço. Já saiu. E a do lado? Os bombeiros da Zalé que fornecem aí, não tá pagando já.